Olá, eu sou o William Leite e estou com você de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, no Balanço Geral Litoral. Um jornal polêmico, opinativo, irreverente, dinâmico e interativo, feito com a sua participação. O Balanço é o porta-voz da comunidade. E logo após, vem o Alexandre Furtado. É isso mesmo, William. Eu chego a uma e meia da tarde com o Balanço Geral Vale. Notícias em primeira mão, informações exclusivas, matérias especiais e muita prestação de serviços, sempre em defesa da população. E à noite é a vez da Beatriz Butiana. Isso mesmo, Alexandre. Os fatos mais importantes da nossa região estão no SP Record, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Grandes coberturas, furos de reportagem. A notícia precisa no momento exato, com uma equipe de primeira, competente e dedicada. Jornalismo Record. A verdade, sem cortes.